Os famosos jornalistas estão comemorando 26 anos de casamento, juntos por quase 3 décadas e com uma filha de 19 anos, a Elisa. A apresentadora Sandra Annenberg e seu marido Ernesto Paglia trocaram declarações e celebram mais um ano casados, para celebrar a data especial. Sandra mostrou uma foto em família na sua casa, e se declarou ao veterano maridão. Há 26 anos eu disse sim, e continuo dizendo sim pra sempre. Fizemos uma linda família, parabéns pra gente meu amor, escreveu Sandra na legenda da imagem. Os fãs, admiradores e amigos dos pombinhos fizeram questão de comentar. Viva esse casal lindo, parabéns. É lindo de ver, que Deus continue abençoando a união de vocês, disseram eles. Deixe também seu comentário. Tchau, tchau. Tchau, tchau.